Não vou me preocupar, mas percebo sonhos As pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, posso descansar Jesus está por perto Prefalar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor, pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo do correstre Isso é fato confirmado Os teus casos impossíveis serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu segredo